Música Começa a ser paga amanhã, dia 24, a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas da Previdência Social. Até o dia 7 de dezembro, 28 milhões de pessoas vão receber o abono natalino, que deve injetar 16 bilhões de reais na economia nesse fim de ano. Para alguns segurados, o valor da segunda parcela vai ser inferior ao da primeira, porque agora vai ser descontado o imposto de renda. E quem recebe auxílio-reclusão, auxílio-doença e salário-maternidade vai ter creditada uma parcela proporcional do 13º, com base no número de meses em que o benefício vem sendo pago este ano. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. 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 Obrigado.